Eu sou o On The Beat Estamos aqui reunidos para parabenizar ao Sumit Mais anos de vida Eu sou o On The Beat 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 Feliz aniversário Sumit Que a sua vida seja uma soma de bênção e de vitórias Eu sou o On The Beat Família Dani, irmão Beto, Ericka e Clara, Guitéria e Lima Vamos parabenizar ao nosso aniversário Sumit Parabenizar ao nosso aniversário Sumit Parabenizar ao nosso aniversário Sumit Tenha Música Tenha muita saúde Parabenizar ao nosso aniversário Sumit Parabenizar ao nosso aniversário Sumitbee